Controle inibitório é a habilidade para inibir ou controlar respostas impulsivas ou automáticas e criar réplicas usando a atenção e o raciocínio. Essa habilidade cognitiva é uma das nossas funções executivas e contribui para a antecipação, o planejamento e a definição de objetivos. Então o controle inibitório é você parar o que está fazendo para conseguir executar outra ação. Quando a criança está correndo e você fala assim, senta no seu lugar e ela continua correndo, para agora de fazer isso e ela continua fazendo. Essa criança precisa trabalhar o controle inibitório, porém o controle inibitório fazem parte das funções executivas que ficam aí no lobo pré-frontal, que é a última área do nosso cérebro a ser desenvolvida, por volta dos 21, 22 anos. Até lá, é uma vida que eu preciso trabalhar isso. É, é muito importante você saber isso. Eu tenho que trabalhar muito isso ao longo dos anos. Não é simplesmente agora. Não, não é. Então o controle inibitório é que vai fazer essa criança parar, deu agora de correr, ouvir o que o professor falou e executar uma outra ação que é sentar no lugar. E aí